Bom dia galera, galera, hoje eu quero apresentar mais uma obra a pedido de um seguidor que ele encomendou pra mim, entendeu? Encomendou comigo aqui. E é um desafio que ele fez pra mim, que eu fazia um centauro. Só que eu vou dizer, nunca fiz na minha vida, né? Aí eu peço a vocês primeiro lugar, mil desculpas por qualquer defeito que vocês acharem, porque ele ainda não tá pronto de tudo, eu vou pintá-lo. Eu só tô mostrando ele em fase de acabamento. Acabou, aí agora eu vou pintar ele. Eu peço pra vocês que estão assistindo esse vídeo, que sempre mantendo um joinha, pessoal. Você que já é inscrito, você que tá chegando agora, meu amigo, vou me ajudar. Dá aquele joinha que sempre reforça o canal da gente, tá certo? Eu tô muito aduentado, aí eu tô com uma virose, eu tô trabalhando na poço mesmo. E caso eu tossir nesse vídeo, vocês lhe ignoram, por favor, tá certo? Gente, ó lá. Então eu fiz de acordo com o que ele pediu, a ferragem todinha, que isso vai ser posta numa linha, gente, na casa dele, lá em cima, num prédinho. Aí tá aqui, ó. Os cascosinho normal, aquele cavalozinho, que é cavalo metade de gente, né? Ó. E até a flecha, gente, ó. A flecha mesma, a mesma coisa, ó. O arco, ó. Ele com a mãozinha puxando, ó. Entendeu? E tá assim, meio fioso ainda, porque não tá pintado, né? Então é isso aí, ó. É isso aí, ó. Deu muito trabalho. Muito trabalho por conta de que eu nunca fiz um negócio desse, né? Esse centauro, que o pessoal chama, que o rapaz, o segundo dele, é de Ares. Então, ele quer isso aí pra botar lá uma decoração na casa dele. Cada um do seu gosto, né, gente? Pois é, gente. Tá aí, ó. Muito obrigado pra vocês que tá assistindo esse vídeo, mantendo aquele joinha pra nós. e espero que vocês tenham gostado e aguardem ele pintado, gente, que eu vou tirar uma foto dele pintado. Quando ele tiver pintado, ele vai ficar dourado. Entendeu? Porque o rapaz pediu uma cor dourada. Então eu vou providenciar isso hoje. Rapaz, quando ele tiver prontinho de tudo, aí eu mostro a vocês a realidade, como é que vai ficar. Ele pintado é outra coisa. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos vocês. Vocês que já é inscrito, você que tá chegando agora. Amém? Até mais.